Gente, hoje é o último dia da semana do Boxe Digital e eu vim novamente bater na mesma tecla que eu tô batendo há quase 5 anos, que é a importância do treinador, do professor, de quem quer ser treinador e professor, tá estudando e se capacitando. Eu desafio você a assistir esse vídeo até o fim e não concordar em grande parte com o conteúdo que vai ser dito aqui nesse vídeo. Talvez fique longo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Imagine um professor de matemática da sétima série, vai ensinar essa equação, 20 alunos acabaram de passar pra sétima série e ele vai pegar uma amostra de 20 pessoas que não sabem fazer conta e nunca foram pra escola. Pensem que esses alunos que passaram de ano já vem tendo matemática na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Ou seja, eles já tiveram a base, eles sabem calcular a raiz quadrada, eles sabem calcular o ao quadrado, eles sabem somar, dividir, multiplicar, subtrair. Quando o professor for ensinar a equação, eles já têm uma base pra entender melhor do que as pessoas que nunca tiveram. Jogando isso pro boxe, gente, pensem no treinador que nega o estudo, nega a capacitação e como consequência disso, ele não tem planejamento, ele não tem controle do ensino na aula. Aí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários que é verdade que eu vou falar ou não. Eu não vejo planejamento nenhum. O professor dá aula de acordo com o que ele pensa na hora ali na cabeça dele e ele começa a dar aula e ensinar. Não é que o professor não vai conseguir ensinar. Quem tá negando isso, ele pode ensinar. Assim como o professor pode construir a preparação técnica, por exemplo, nos alunos, mesmo que seja nessa desordem, sem planejamento, sem controle, sem programa de ensino. Mas vai ser muito mais difícil. Então o que eu tô querendo dizer? É importante que o professor entenda o que é um programa de ensino. Tem que ver com pedagogia, é uma ciência que cuida justamente dessa parte do ensino, processo de ensino e aprendizagem. É a ciência da educação, pedagogia. E várias outras e outras questões o professor tem que conhecer. Pra quê? Pra que ele consiga criar essa base, pra que ele tenha uma ordem, um programa de ensino. Eu vou falar pra vocês o que é um programa de ensino. Imagina um espaço de tempo aqui, ó. Esse espaço de tempo, vamos pra, por exemplo, uma escola, seria um ano. Primeira série. Bom, na primeira série, o que que eu vou ensinar? Qual é o conteúdo na matemática que eu vou ensinar? Assim estão fundamentados todos os conteúdos de todos os cursos no mundo. Escola, universidade, tudo. Você tem o capítulo 1, capítulo 2, lá 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 lá. Além de você saber qual o conteúdo mais ideal pra você estar ensinando na primeira série, você tem o quê? Qual vem primeiro, qual vem depois. Porque existe uma ordem metodológica, tem a ver sempre no aluno, pra criar essa base do mais simples ao mais complexo. Isso deve ser aplicado no box. Porém, se o professor não planeja, não tem como aplicar. Porque o professor aqui no Brasil, normalmente, ele ensina hoje umas coisas, lá 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 lá. Duas, três semanas, ele já nem lembra mais o que ele ensinou. Ele pega pro aluno que tá começando hoje, pra alunos que já treinam há três anos, e dá o mesmo conteúdo, joga o mesmo conteúdo. O que que ele tá fazendo? Ele tá pegando, jogando essa fórmula aqui, ó. Essa equação, na mão de gente que não tem base nenhuma. E falando assim, ó. Se vira. Esse é o papel do professor, esse é o papel do treinador. Pergunto pra vocês. Coloque aqui embaixo se vocês estão de acordo comigo. Ou isso aqui é balela. Faz cinco anos que eu venho batendo nessa tecla aqui, na mesma tecla. E às vezes eu sou muito mal interpretado. Inclusive pessoas que às vezes se sentem ofendidas por eu estar defendendo isso. Tá tentando brindar pra elas, na maioria das vezes de graça, pra que elas comecem a aplicar, aprender a fazer isso aqui, pra construir melhores atletas. Pra construir melhor uma preparação técnica. Ou qualquer preparação pra desenvolver, contribuir o desenvolvimento de algo, aperfeiçoar algo da forma mais ideal. A ciência tá pra servir a humanidade. E quem nega a ciência, tá negando justamente todo esse processo, pra facilitar o ensino. Eles tão querendo jogar a equação no colo de alunos que não sabem nem fazer conta. Então, eu quero pedir, hoje é o último dia. Assistam as aulas, as lives lá no YouTube. Vai ficar até domingo, dia 22 do 8. Quero agradecer a toda a galera aí, que participa desse movimento aí, da ciência aplicada no box, que defende o estudo aplicado, na capacitação dos treinadores. Graças a vocês, na realidade. Eu continuo fazendo esse conteúdo, que me dá força todos os dias pra continuar. Eu vou terminar esse vídeo falando o que eu sempre falo em todos os meus seminários. A partir do momento que você concorda comigo, você deve começar a defender a ciência aplicada no box, você deve começar a defender o estudo. Quem nega isso é negacionista, porque a ciência está aí pra provar o contrário. Tamo junto, não percam a live de hoje. Lembrando que meu conteúdo tá até domingo, em promoção. Dê uma olhadinha no link aí, no meu perfil, Espaço Ciência no Box. Lá vai tá tudo aí, pra quem quiser mais detalhadamente, tá se capacitando. Valeu? Tamo junto. E o box tem muita ciência. Fui!